Meu nome é Ukeli, eu tenho 21 anos, eu fui uma das meninas do projeto Segunda Casa. Eu entrei na casa tinha 14 anos e fiquei até os 18. Nesse momento que eu fiquei na casa, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto Apadriamento. Até então, eu fui adotada e fiquei um tempo com meus pais adotivos, só que não deu certo. Porque os filhos deles não aceitou, eu fico enciumado. Só que eu fiquei triste porque não deu certo, né? Aí eu voltei para o abrigo de novo, fiquei no abrigo até os 18 anos. Aí depois que eu saí do abrigo, eu saí registrada já, trabalhando no abrigo, no projeto Segunda Casa. E hoje eu passei 4 anos que trabalho na casa e já sou casada há 2 anos. Sou que fizeram meu casamento, tive o casamento dos meus sonhos. Deus me deu um príncipe lindo. Sou mãe do Caleb e ele tem 2 meses. Eu amo trabalhar no abrigo, onde fui cuidada e hoje eu cuido, né? Hoje eu sou referencial lá. Até para as meninas que é da casa, porque elas me perguntam, Tia, como que é a sua experiência? Você foi da casa? Eu aconselho o Ebas. Falo, não, meninas, vai dar certo. Vocês vão ter uma família, se for ficar aqui também. Vai dar tudo certo. Então hoje eu trabalho lá, gosto que eu faça, terminei meus estudos. Não fiz faculdade ainda, mas está num projeto fazer. Mas o meu maior sonho hoje é ter minha casa. Eu não tenho minha casa ainda, né? Mas eu tenho minha casa no meu nome, falar que é minha casa e fazer a faculdade de psicologia. Eu acordei minha mãe, eu tinha 6 anos de idade e ia fazer 7. Então eu fui para o abrigo. E durante esse tempo que eu fiquei no abrigo, eu não tive contato com nenhum dos meus familiares. Não pai, nem tio, nem tio, nem ninguém. Depois que eu saí do abrigo, eu tive contato só com o meu irmão e eu, e é só. E hoje para mim é minha família, meu pai, minha mãe, minha mãe Azuleika, que é a coordenadora do abrigo, o poder de cima da casa, e meu pai é a Luísa. Que eu não encontrei nesse mês. Obrigado.